Bom dia, bom dia, bom dia. Sabe por que bom dia? Eu tô feliz porque o juiz decretou a prisão do tal ex-goleiro Bruno por não pagar a pensão do filho. Mais de 70 mil. Enquanto não pagar, não sai do Chilindró. O quê? A beijinha falou, mas ele nem devia ter saído do Chilindró, né? Nem devia. Mais uma vez que saiu, volta pro Chilindró. Não paga a pensão do menino há muito tempo. Essa é uma luta da dona Sônia, olha, a mãe da Elisa, há anos. Quer dizer, fez o que fez com a moça, ainda não paga a pensão do menino que já vive com essa história que é pesadíssima pra qualquer um. Pois, muito bem. A beijinha falou que aplaudiu esse juiz. Palmas! É isso aí. Não devia nem ter saído. Parabéns. Bom, Kiev pede à ONU ajuda. Pra tirar as tropas russas. Da onde? Perto da Central Nucleares. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, a hora que der o Chilindró lá no filho da Putin, pode explodir isso tudo. E é uma tragédia muito maior do que Chernobyl. A beijinha falou assim, a ONU não ajudar, ela vai. Você vai, beijinha? Ela já é o que vai. Temos que ajudar, caramba. Temos que tirar essas tropas de lá. Gente, isso é um perigo. É um perigo. E outra coisa, né? A Ucrânia reconhece que precisa negociar. E realmente precisa, viu, Ucrânia? Por quê? Porque algumas cidades já estão tomadas. Acho que, gente, às vezes a gente tem que saber perder pra ganhar. Não é? Saber perder pra ganhar. Não concordo com a Rússia? Claro que não. Mas a coisa vai chegando. O ponto de tantas vidas perdidas. Uma ameaça à humanidade. Olha, a economia é catástrofe. Pá, 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 pá. Bom, e por falar uma... A Betia falou, já que eu falei em catástrofe, a monkeypox já chegou na América do Sul. Aí, vizinha do Brasil, na Argentina. Sim, a Argentina já registrou casos. Vindos da Espanha. A Betia falou, de onde veio, agora é o que menos interessa. Onde chegou e a Argentina já tá colada no Brasil. Como nós dissemos, gente, é fatal. Isso vai chegar no mundo todo. Não tem como. Agora, sabe o que tá causando grande polêmica? É assim, como é que esse vírus se tornou dessa forma de contágio? Sem uma razão aparente. E a Betia relembrou bem. Mais uma história de vírus, né? É um vírus do Covid. Eu falo Covid, gente, porque eu não gosto de falar... Como que todo mundo... Então, eu falo assim, Covid, porque é pra entender, mas pra suavizar um pouco. E aí, e também agora outro vírus, né, gente? Tão dizendo aí que é a ponta do iceberg. Gente, a mãe do menino do Salvador, que fez aquela chacina no Texas, ela declarou o seguinte, ele tinha as razões dele. Não falou quais. Não falou quais. Como assim tinha as razões dele? A Betia falou, só pode ser culpa dessa mulher. Ela tá sentindo culpa por alguma coisa que não prestou atenção ou que não ofereceu o fim. Diz que ela era um menino super calado, não dava problema. Gente, cuidado. Águas mansas, grandes tormentas. Quem não fala pouco? Crianças que muito caladas, eu acho que requer atenção. Pode não ser nada. Não tô dizendo que toda criança calada e tímida é uma criança problemática. Não estou dizendo isso. Eu tô dizendo atenção. Atenção nunca é demais, tá? Atenção nunca é demais. E ela falou, ele tinha as razões dele. Como assim? O que ela quis dizer? E ela diz que espera que as crianças, né, vítimas, que a cidade tá um luto. Até a Meghan Markle, a mulher do Príncipe Harry, a Meghan foi lá nos túmulos, ou no memorial das crianças, que a cidade tá, gente, num estado terrível, né? Porque onde já se viu, caramba? Então, que razão? E o que essa mulher quis dizer com isso? Alguém entende? Eu não entendo. A Betinha não entende e ninguém entende. Bom, o que eu não entendo menos ainda, gente, vocês sabiam que um grupo de hackers entrou na rede do aeroporto, a Juliana, a gira indelicada, no aeroporto Santos Dumont, e colocou filme pornô nos monitores, nos telões? O Betinha falou, tô louca? Tô. Eu que tô, Betinha? A Betinha, deve ser, porque... Que? Crianças, velho... Ali é lugar... Olha, gente! A Betinha falou, sim, vai, né, até a rede do aeroporto pra colocar filme pornô, o que a gente pode esperar do mundo? Pergunta que não quer calar. Bom, por falar em pergunta que não quer calar, fora aquela aberração, né, daquele negócio dos policiais que asfixiaram o homem no Brasil, sabia que na Inglaterra o policial foi exonerado do cargo? Sabe por quê? Porque durante a pandemia, a pandemia, ele e a mulher chamavam pessoas pra sexo e cobravam novecentos em libras, né, mas o correspondente tinha novecentos reais por visita. Bom, o show do Gustavo Lima, que uma cidade em Minas Gerais vai pagar um vírgula dois milhões, já tá sendo objeto aí de investigação. Como daquela outra cidade que é Tocantins. Ah, não me... Gente, por favor, desculpa. Às vezes não sei se é a cidade, eu não me engano. Eu não lembro. Tem uma aí de oitocentos mil também, né? Não sei, Angéria, vocês sabem. É que também tá sendo objeto de investigação e tal. Olha, eu acho super certo. Gente, que negócio é esse de pagar um milhão e duzentos pro Gustavo Lima não é pelo Gustavo. Seja o Gustavo, a Anitta, o Papo, qualquer um. Não é o Gustavo. O Gustavo tá pelo trabalho dele, maravilhoso. Não é sobre ele. É sobre o uso da verba pública para fins não urgentes, necessários, fundamentais, essenciais. Quando deveria comprar remédio, dar comida, arrumar a rua, dananá, dananá. Então, o dinheiro público pra show, não. Show. O Gustavo tem os contratantes, que podem ir lá, os produtores, pegam a cidade, contratam o show do Gustavo, cobram ingresso, vai quem quer, vai quem pode, vai quem gosta, pagam o seu dinheiro. O dinheiro que as pessoas pagam imposto, não. Concordam comigo? Eu tô muito louca. A Betinha falou que concorda. Bom, obrigada, Betinha, pelo menos você. Gente, olha aqui. Um vereador em São Paulo, Isaac Félix, né? É isso. Ele aprovou, na primeira votação, por unanimidade, o projeto do dia da harmonização facial. Dia 29 de janeiro. Se aprovado na segunda fase. O quê? A Betinha falou, será que ele tá querendo fazer uma permuta? Isso é tão importante, né? Né, Betinha? A Betinha falou, é super importante. São Paulo não tem problema, não tem nada, gente. Super importante a harmonização facial. Porque ele disse que esses profissionais, essa atividade, presta um serviço enorme à comunidade, que não está feliz com a aparência e que tem problemas psicológicos. A Betinha falou, ele vai pagar as harmonizações? Porque a harmonização facial, que a gente saiba, que aqui por aqui não tem, mas se a gente saiba, custa uma fortuna. A Betinha falou, nem sempre fica bem, né? Betinha, fica quieta. Então, ele vai pagar? Como é que é isso? Gente, tá. Então, tá. Agora, uma mulher que vive, como é que eu falo? Uma pessoa do sexo masculino, transgênero, que vivia como mulher há mais de tantos anos, aí 15 anos, 10 anos, 20 anos, fazia, não, 20 anos, fazia tratamentos hormonais há 15 anos, mas que não fez a operação de mudança de sexo, foi presa na ala masculina nos Estados Unidos. Então, foi privada dos remédios, dos hormônios, uma série de coisas, passou por todos os constrangimentos e o caso dela, né, virou agora um debate nacional, porque nos Estados Unidos existe uma lei que fala que são deficientes, né? Uma espécie de deficiência. Considera a doença de, a disforia de gênero como uma deficiência humana. Então, bom, gente, há um debate, mas você imagina, eu só trouxe a notícia aqui pra falar pra vocês, você imagina a situação que é, você se considera mulher e vai pra ala masculina numa prisão? Complicado. Bom, complicado também é o seguinte, uma moça, aos 18 anos, finalmente, conseguiu ter o sobrenome no documento, ela não tinha, o nome dela era só Raquel, Raquel, do que? Nada. Agora, a Betinha pergunta também, perguntamos todos perguntando, como é que ela conseguiu fazer uma certidão de nascimento escrito só Raquel? Como? Chega lá no cartório, qual é o seu nome? Raquel, do que? Raquel, não entendi isso, gente, eu não entendi, a moça é um bebê que foi abandonado, né, pelos pais biológicos e foi adotada por uma senhora, depois essa senhora faleceu, etc, mas não é essa a história, a história é, como é que é uma pessoa vive tanto tempo, quer dizer, ela disse que não pode, não pode ter, nem vacinar contra a COVID, ela não pode, porque não tinha sobrenome, você imaginou isso, Betinha? A gente nem com sobrenome tá conseguindo viver, imagina sem, né? Que situação. Bom, um rapaz de 19 anos vai se casar com uma mulher de 76 anos, e isso tá gerando uma avalanche de críticas na internet, é, no Teco Teco, ai gente, o Teco Teco me excluiu, baniu minha conta, excluiu, eu li as regras da comunidade, a Betinha falou, mas a gente nem posta nada lá, é por isso, né, acho que por não postar, eles falaram, não pode, ó gente, cada uma, né, e aí tá dando um maior bafafá, a Betinha acha, o que vocês acham? Que ele não vai casar com ela nada, que isso aqui é tudo combinado, a Betinha falou, pode, vai ver que até é neto, pra fazer barulho no Teco Teco, porque tá tendo milhões de views, né, o pedido, porque a Betinha falou, também pensando bem, a gente não sabe, o mundo tá tão diferente, né gente, você queria, Betinha, casar com, com 76, casar com o jovem de 19, a Betinha falou, por que não? É, se fosse ao contrário, alguém ia falar alguma coisa? a Betinha tem umas perguntas, que às vezes, né, se fosse um homem de 76, com uma moça de 19, todo mundo ia falar, é, olha ele, ah, sei lá, ó, preguiça, né, não sei, ou fim de semana, né gente, melhor assim, tá, beijo, siga o perfil, porque agora não tá entregando mesmo, mesmo. Vamos lá.